Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o tejo na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Podes ver ali, podes ver aí, podes ver aí. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponta Abra ao Público ainda esta tarde. Por agora, é tudo neste direto. E é... E Portugal!